É a música da minha amiga! Mais a missão, mais a missão! E se tira a pele, o arrepio! São meus dedos te tocando Pra te contar! Sopra dos seus erros Sopra da sua boca Sopra desse sorriso Escapada em sua boca Sopra dos seus olhos Sopra sem pedida Sopra número um E com você sopa Pra vida! Pode ter um sorriso Só pra mim Eu te tomo e peço em meu olhar Se sentir o aberto, o arrepio São meus dedos te encontrando Pra te contar! Só pra vocês! Sopra dos seus erros Sopra da sua boca Sopra desse sorriso E com você sopa A vida! Quero conhecer Seu coração E o meu amor E o meu amor Sopra da sua boca Sopra da sua boca Sopra da sua boca Sopra dos seus olhos Sopra sem pedida Sopra do meu um E com você sopa E com você sopa Sopra da sua boca 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 Sopra sem pedida Sopra número único Que você sopa Sopra da sua boca Sopra da sua boca Sopra da sua boca Essa foi o avanço aí